Número 6, da escola ortodoxa da masculinidade, ele mantém sua posição, o herói escudo, Krusty. Eu queria ter visto muito mais de você em ação, All Might. Número 5, a coelha com espírito determinado que subiu no ranking, a heroína coelha, o Mirko. Ai, Ryukyu. Eu entendo, Ryukyu, essa agonia no seu coração, todo remorso, mas precisamos nos reerguer. Você consegue, Ryukyu, vamos perseverar. Krusty não é sua vez. Tá empolgado demais. Por que eu não estava em caminho naquele dia? Para aqueles que estão fazendo planos malignos, preparem-se porque eu vou chutar vocês pra longe.